E aí galera do canal 4 Canecos Beleza? Bom galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês Que finalmente eu troquei o pneu da moto É, tirei os diabos Que já tava no arame Olha aí no videozinho que eu fiz como é que tá Cara, tava tenso hein Não é mais o céu o limite, é o arame o limite Tava feio o negócio Tava com medo já de estourar o pneu, cara Mas é isso aí, né Até chegar o pneu novo e tal O pneu foi acabando, né Bom galera, mas eu vou falar o que eu achei do pneu diabo Eu amei o pneu Mesmo quando eu peguei ele, todo mundo reclamando Falando que o pneu era ruim Falando que já tinha caído Ah, esse pneu aí já me derrubou, não sei o que Falei, fiquei com medo do pneu, né Falei, caralho, velho Falaram assim pra mim, ó Não, porque esse pneu aí eu põe na moto só pra vender a moto Porque o pneu é vagabundo e tal Bom, beleza, né Eu ouvi eles Fui bem de boa Daí eu comecei a ver, pô, o pneu parece que é bom Comecei a frear forte, dar umas arrancadas O pneu nem cantava o pneu, eu cantava Aí eu comecei a ver que o pneu era bom Comecei a fazer umas curvas mais agressivas, um negócio ali e tal E, cara, eu amei o pneu Aí peguei chuva com ele Falei, ah, então deve ser ruim de água Vamos ver Cara, melhor pneu de água que eu já tive Sério Muito, muito, muito bom Mas humilha qualquer outro pneu que eu já tive na moto Então eu curti ele, cara Andava bastante Ele é um pneu macio Ele é um pneu que adere bem Lógico, ele não é um supercorsa da vida Que aquilo sim é um pneu macio, né Mas ele é um pneu macio Você pega igual o pneu que eu tava O Matt Zeller lá, na Harley lá Aquilo é um pneu duro, cara Aquilo sim é um pneu duro Agora o Diablo é super molinho Ele é tão mole E esquenta tão rápido Pelo composto de sílica dele Que, ó, você tem ideia Duas quadras que você anda Ele já tá com o pneu quente Da minha casa até no trabalho Eu ando 4km Uma velocidade aí de 60km por hora Sem curva, sem nada É uma reta E eu chego na fábrica Chegava, no caso, né Com o Diablo Grudava até pedrinho no pneu De tão quente De tão macio que ele tava já Então vai ser muito legal dele Eu gostei muito disso dele Bom, outra coisa interessante do Diablo Era o formato dele, né Ele é um formato, na ideia de ser em V Ele é igual o supercorsa da vida aí Que o formato dele é V, né Ele é um formato em U Então ele é mais gordinho E... Com isso ele te dá mais estabilidade aqui Enquanto você tá andando com a moto reta Na hora que você inclina ela Você consegue, né Escolher até o grau de inclinação que você tá Ela é bem suave, bem suave Já, por exemplo, o supercorsa, né Ou o Angel GT que eu pus agora Ele já é um pneu bem mais em V Então na hora que você vai entrar na curva Ele realmente, ele quer entrar na curva Então é bem legal isso também São as características de cada pneu, né O Angel GT eu coloquei ele Ainda tô tirando a cera, né Em volta dele Então ainda tô andando mais de boa Preciso ainda pegar uma serrinha pra tirar a cera em volta Mas bom, o Angel GT é um pneu bicomposto Que é o que eu tô agora Ele já, né Por ele ser bicomposto O meio dele é o meio mais duro E a lateral dele é a lateral mais macia Então com isso você consegue uma quilometragem maior Na durabilidade maior do pneu E por ele ser em V Você consegue uma entrada de curva melhor Uma estabilidade dentro da curva melhor Dá pra abusar mais da curva Porque você tem mais área de contato na curva Você tem que tomar cuidado Lógico que você perde um pouco de aderência Quando a moto tá em pé, né Mas você perde um pouquinho de aderência Piora um pouquinho de frenagem Mas nada significativo Ele é um ótimo pneu Eu tô adorando ele Mesmo com cera Eu já dei umas freadas boas pra testar Ele freou super bem Ainda não peguei água com ele Agora aqui como tá chegando o inverno Então vai ser difícil de eu pegar água Mas no final do ano com certeza Eu vou tomar bastante chuva com ele Outra coisa que eu gostei do Angel GT É que a marca do TWI dele é muito funda Mas sim, absurdamente funda Eu até assustei quando eu vi Isso é bom porque sobra mais borracha Pra gente usar legalmente o pneu, né Sem que chegue no arame Porque se eu usar o pneu igual eu usei o Diablo Até o arame é muito arriscado Mas cara, o correio entrou em greve Quando eu pedi o pneu Eu vou fazer o que, né Tá lá parado no correio Até chegar Já foi quase um mês e meio Aí o pneu acabou, né Fazer o que? Parar de viajar por causa do pneu? Não voa, né Vai até o arame Mas cara, vamos ver o que vai dar esse Angel GT aqui Já ouvi gente falar bem Já ouvi gente falar mal Sempre tem, né Mas até agora eu tô gostando dele E acho que ele vai me atender muito bem Ele é um pouco mais caro que o Diablo O Diablo tem um ótimo custo E o Angel GT promete aí um custo-benefício muito bom também Ele é uns 200 reais mais caro cada pneu Só que vai rodar muito mais Então vamos ver, né Se ele vai rodar tudo isso mesmo Eu não vou ficar economizando de fazer andar de boa De sair devagarzinho do sinal Eu vou andar normal Vou andar, sair do sinal correndo Igual eu sempre faço Eu quero testar qual que é a real durabilidade dele, né Vamos ficar passeando e falar Ah, meu pneu durou 20 mil quilômetros O meu Diablo, né Ele acabou o traseiro, tava no arame E o dianteiro ainda tinha lá um pouquinho Quando eu troquei, eu troquei os dois Porque do jeito que eu tô rodando Eu ia acabar com o pneu dianteiro também Em duas semanas Então ia ter que parar a moto duas vezes Então eu já troquei os dois Agora eu vou fazer uma viagem pra Capitólio E eu vou conseguir tirar toda a cera do pneu E já testar ele Como é que vai ser o comportamento dele em curva Testar a parte do bicomposto macia, né A parte dura eu tô adorando Muito bom esse pneu E engraçado, ele é muito confortável também, sabe Ele passa uma segurança bem legal O Diablo também O Diablo foi um pneu que me passou muita segurança Adorei aquele pneu Eu quase comprei ele de novo Eu só não comprei porque eu queria experimentar o Angel GT Por causa da durabilidade dele, né Bom, galera, mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou informando aí Conforme as quilometragens Conforme eu for gastando o Angel GT O que eu tô achando dele E é isso aí, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal